Fala pessoal, tudo bem? Professor Werling aqui, mais uma vez, para mais uma aula de redação. Mas vamos recapitular o que falamos na última aula, na nossa aula 8. A aula 8 falamos sobre o bullying na sociedade brasileira. Falamos sobre a tecnologia digital, tecnologias digitais, o que elas têm de influência no bullying, lembra? Falamos sobre isso aí, o que as pessoas às vezes escrevem alguma coisa, no Facebook, no Instagram, e às vezes não importam com o outro. E nós trabalhamos essa problemática. Falamos também sobre a turma da Mônica, com a influência, como utilizar a turma da Mônica para educar alguém contra o bullying. E falamos sobre a mídia, o papel fundamental da mídia, do meio midiático, para resolver essa problemática. Como nós vamos trabalhar hoje? Também uma violência, preconceito linguístico. Preste bem atenção. Imagina que você está indo num local, nesse período de pandemia, e um sujeito chega sem máscara. E ele vai lá e solicita, me dá a máscara. Quantos que está a máscara? Aí você fala assim, nossa professor, nós temos dois problemas ali então. Qual o primeiro problema? Ele está sem máscara. E o segundo? Que ele falou errado. Para. Aí não. O problema? Ele está sem máscara. Mas a forma que ele falou, o que é erro para você? O que é acerto para você? Tome muito cuidado que talvez uma prática simples é considerado preconceito linguístico. Por quê? A nossa língua hoje, ela é maravilhosa. Você fala mandioca, você fala aipim ou macaxeira? Cada um fala de um jeito. E a língua portuguesa? Ou você, vossa mercê? Ou você, ou tu? Olha como que a nossa língua é dinâmica. Coisas que falávamos no passado, por exemplo, se eu chegar para você, olha, a sua redação foi supimpa. Aí você vai olhar o quê? Para, professor, vou te dar uma chapuletada. O que é isso? São variações históricas. Então você está percebendo que a nossa linguagem, a língua portuguesa, ela vai se transformando. O problema é que algumas pessoas não aceitam. E quando não aceitam essa transformação, praticam o preconceito linguístico. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre gramática normativa, aquilo que é ensinado na sua escola e o que realmente é língua. Nós vamos falar sobre um livro fantástico, um filme bacana, que se tornou o filme O Alto da Compadecida. E nós vamos conversar sobre a Academia Brasileira de Letras, a Academia de Letras, o que ela pode resolver nesta problemática. Primeiro vamos começar com um poema. Olha esse poema de Oswald de Andrade. Olha o título, Vício da Fala. Professor, calma! Oswald de Andrade está sendo preconceituoso, eu vi! Ele está mostrando ali que algum grupo do Brasil fala telha e o outro grupo fala teia. Ele está mostrando que há essa diferença. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre Oswald logo, logo. O que é o preconceito linguístico? Vamos ler junto apenas esse trecho? Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica. Quantas vezes você realizou isso? Um indivíduo, às vezes você foi em um determinado estabelecimento, alguém falou de alguma coisa e você riu. Ah, está errado. Não, professor, mas eu aprendi com a minha professora de gramática que está errado. O que é erro para você? Será que naquele momento ali ele realmente precisava utilizar a norma culta? Ou será que aquele indivíduo que você está brincando com o jeito dele falar, que é um preconceito linguístico, será que aquele indivíduo, ele teve acesso à educação que você está tendo? Então nós precisamos começar a analisar. Por quê? Discriminação social, que consiste em julgar o indivíduo, você começa a julgar o indivíduo por determinado jeito de falar, forma de falar. Ok, queridos? Você precisa entender que a nossa língua, ela é dinâmica e mutável. Ela é dinâmica porque ela vai se transformando, ela vai mudando. Eu estou aqui, hoje, na região de Vitória, gravando um vídeo. É certamente, às vezes, pessoas próximas a mim, Viana, Cariacica, Afonso Cláudio, determinadas regiões, eles têm uma forma diferente de falar. Mas nem por isso eu posso classificar e nem vou classificar como um erro. Óbvio que eu tenho uma, né, a que nós chamamos a língua padrão, que também é uma variante que eu preciso utilizar em textos técnicos, ok? Mas eu não posso, às vezes, em uma comunicação com os amigos ou com outras pessoas, falar que aquilo é um erro. Porque eu vou estar falando que a nossa língua não é dinâmica e vou estar falando que ela não é mutável. Eu vou estar praticando preconceito linguístico. Às vezes você pensa o seguinte, Ah, professor, há uma preconceito linguística que é tão coisa boba. Alguém falasse, achar ruim porque eu consertei o jeito que ele estava falando. Imagina a situação, você está em determinado local e uma senhora, um senhor fala em algo. Ou qualquer pessoa, olha, falou, tá, nós vai. Olha esse exemplo. Ah, nós vai, falou errado. E o classifica como, né, com palavras pejorativas. Será que por que aquela pessoa falou o nós vai? Às vezes, quando você atinge aquela pessoa, notem que não é o bullying, porque lembra que dar aula do bullying é algo que ocorre constantemente. Nesse caso, você está praticando um certo tipo de violência. E preconceito linguístico. Aquela pessoa, ela pode ser atingida no íntimo dela. Quando você, né, pega e fala que ela está falando errado, ou começa a brincar com o jeito que aquela pessoa está falando, talvez aquela pessoa comece a relembrar algo que aconteceu no passado. Por que que não estudou? Por que que não teve acesso? Estão contando, ah, professor, você está pegando pesado. Não, porque você não conhece o indivíduo. Lembra da nossa aula do bullying? Tome muito cuidado com quem você vai brincar, o que você vai falar. E o preconceito linguístico pode atingir o íntimo, a fragilidade da pessoa. Nós temos que entender também que o principal objetivo da nossa linguagem é o quê? A comunicação entre as pessoas. Eu preciso comunicar com você, eu preciso comunicar com os meus pais, eu preciso comunicar com os meus alunos, com os meus superiores. O nosso principal, o principal objetivo é a comunicação. E se eu ficar preocupado, se alguém vai praticar um preconceito comigo, pelo que eu falo, eu vou me calar e nós vamos mostrar para vocês, através da literatura, de um sujeito chamado Fabiano, que ele se calava com medo de falar com as pessoas, porque a todo momento ele estava sendo ali analisado, julgado. Nós temos também que, olha a pergunta, por quê? Se a nossa língua é dinâmica, ela está sempre adaptando, por que esse preconceito atinge todo o Brasil? Por que atinge todo o Brasil? Você vai entender que o preconceito linguístico, você precisa entender que ele está ligado a outros preconceitos, a outros problemas. O primeiro problema é esse, discurso de ódio. Ou seja, a pessoa já possui um certo ódio, nós vamos falar sobre isso em uma outra aula, mas possui um certo discurso de ódio enraizado da sua vida e utiliza do preconceito linguístico, da linguagem, do jeito da pessoa falar, para julgar o seu ódio. Então, o discurso de ódio disseminado a partir do preconceito linguístico. Então, o discurso de ódio, ele está dentro do preconceito. Nós temos outra questão também, que as pessoas há uma confusão histórica entre gramática normativa e linguagem. O que que acontece? Às vezes, você aprendeu lá na aula de gramática sobre a regra, regência, tudo aquilo que você aprende de morfologia, citaça, semântica, e você quer que todos que estão à sua volta tenham a mesma oportunidade. Perfeito! Se você trabalhar com processo educativo, olha, eu aprendi na minha escola, e hoje eu vou ensinar a minha comunidade, hoje eu vou ensinar alguém sobre isso aí. Aí, perfeito! Mas o problema é que as pessoas, às vezes, elas acabam confundindo. Pensam que, que você sabe, eu aprendi na escola, todo mundo precisa seguir aquela regra da professora. Calma! Cuidado! A forma que você trata, a forma que você se relaciona com as pessoas, você acaba confundindo. O que que é gramática normativa? O que que é a regra ensinada na escola? E o que que é o processo de comunicação, a nossa linguagem? Algumas pessoas não tiveram esse acesso, e eu vou bater nessa tecla. Por quê? Nós temos uma falha no sistema educacional, falha educacional na orientação sobre o tema. Notem o seguinte, duas situações, eu tenho um primeiro aluno, vamos colocar um aluno do sexto ano. Estou ensinando o aluno a formação das frases, período, orações, que eu falando ele, não é questão das regras, e eu falo com ele o seguinte, olha, você está aprendendo isso aqui para utilizar nos textos técnicos, você está aprendendo isso aqui para ser utilizado, às vezes, numa redação, mas algumas pessoas da sociedade, parcela da sociedade brasileira, não, infelizmente, não tiveram acesso ao estudo. Ou, mostrar ao aluno naquele período que isso que você está aprendendo também faz parte de uma variação, que nós chamamos da culta. E nós temos as outras, e ele tem que entender que, a partir daquilo ali, que nós chamamos da padrão, nós vamos ter as outras variações, ele precisa aceitar aquilo. E ele precisa compreender que, vão vir pessoas até ele, com o falar diferente. Infelizmente, às vezes, nós temos essa aula, professor, mas nós temos a aula de variação linguística. Uma ou duas aulas. Precisamos constantemente enfatizar na escola. Eu ensinei uma regra, e eu preciso ensinar o meu aluno. Olha, cuidado com essa regra, ela é assim. Mas tem pessoas que vão estar à sua volta, que infelizmente não sabem usar. Ou, infelizmente, não tiveram acesso. Então, cabe a você educar, ou você não precisa ficar brincando sobre o jeito de falar. Ou conhecer mais a linguagem daquela pessoa. Então, desde a infância, nós precisamos trabalhar com aquilo. Para que chegue no ensino médio, ou na vida adulta, o aluno não venha praticar o preconceito linguístico. Essas ideias que nós trabalhamos, esse aspecto, você precisa evidenciar no seu texto. Tá, professor, você afirmou, afirmou e afirmou. Então, comprova agora. Vamos provar. Primeira coisa, lembra que eu falei com vocês? Não basta afirmar. Eu preciso comprovar uma ideia. E eu tenho aqui um livro chamado Preconceito Linguístico, do autor Marcos Bagno. O que é esse livro? Esse livro, ele vai tratar alguma coisa relativa, ele vai tratar assuntos relativos ao falar a comunicação humana. E ele fala o seguinte, ele diz que preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de recurso, ou mesmo de respeito às variações linguísticas. Ele está falando que o preconceito linguístico, ele existe na nossa sociedade, as pessoas utilizam o juízo de valor, lembra o juízo de valor, mas para colocar a pessoa no chão. Ele diz ainda que o preconceito linguístico, ele está ligado a outro preconceito, ao regional, ao cultural, ao socioeconômico. Porque quem tem essa prática, quem vai lá e pratica o preconceito linguístico sobre a outra pessoa, quem pratica essa violência, é porque às vezes quer atingir algo da região, às vezes quer atingir algo cultural, como que a pessoa é, e você fala, mas você fala desse jeito, toma. Ou quer atingir algo socioeconômico. Então, meu aluno, por isso que eu falei com vocês, olha, no Brasil atinge principalmente regiões mais pobres. Quando você trata como um erro, quando você quer corrigir aquela pessoa a todos os custos, você começa a atingir regiões mais pobres. Eu não estou falando que todas as regiões pobres do Brasil têm um linguajar inferior, não é nosso foco. Mas nós precisamos entender que comunicar é comunicar. Lembra do primeiro texto? Um fala telha, o outro fala telha, e vão fazendo telhado. Vamos nos comunicando, vamos conversando. Mas o problema é que nós ainda temos o discurso de ódio, e esse discurso de ódio, esse ataque está em todos os lados. E às vezes ele não consegue atingir a pessoa, às vezes ele não consegue atingir a cultura da pessoa, e eu vou atingir o falar preconceito linguístico. Ok, meu aluno? E o livro, ele trabalha sobre o quê? Que a escola precisa fazer uma adequação linguística urgentemente. A escola precisa, sim, trabalhar as variações a todo momento, não somente em uma aula isolada. Não estou falando que isso acontece, mas o livro, ele fala isso, que as escolas precisam a todo momento tentar derrubar o preconceito linguístico. Nós já temos tantos preconceitos que precisamos trabalhar, e o linguístico também é um preconceito que você, aluno, precisa. Não somente para a sua redação, mas para a sociedade. Pensar, repensar se estamos praticando esse ato. Ok? O outro que eu falei com vocês é vidas secas. Olha vidas secas mais uma vez ajudando a sua redação. vidas secas nós temos o Fabiano, e é muito interessante que o Fabiano, dentro do texto, ele é um protagonista, um dos protagonistas ali, ele analisa as pessoas, o jeito que as pessoas falam, e ele acha bonito, né, ele começava a falar, olha, fulano, soldado amarelo, fala bonito, até a própria esposa, senhora Vitória, também fala bonito, e ele tinha medo de falar, né, o texto fala que ele não conseguia montar as frases. E sabe por que ele tinha medo de falar? Porque o narrador, ele diz que, em seu interior, ele tinha medo de ser julgado pela pessoa. E o medo de ser julgado fazia com que Fabiano, protagonista do livro Vida Seca de Graciliano Ramos, ficasse quieto. Por vezes o livro fala que ele é quieto, quieto, né, ele ficava no silêncio, ele não se comunicava muito, ele não conversava nem com os próprios filhos, conversava às vezes com a esposa, mas é o medo, o medo de quê? Do preconceito das pessoas. Ué, professor, eu posso jogar isso na minha redação? Você deve jogar isso no seu texto. Ok, meu aluno? E o outro muito conhecido de vocês é o nosso amigo Chico Bento. Quantas vezes você amou essas histórias? E o Chico Bento é interessante para discutir a variação linguística. Eu não estou falando para deixar de utilizar o Chico Bento nas escolas. Não, é você mostrar, tá vindo aqui, olha, eu tenho o Cebolinha, que também possui o processo de variação, eu tenho o Chico Bento, eu tenho a Mônica, olha, cada um tem o seu jeito certo de falar e filho, nós precisamos respeitar os três. Não é um fala melhor do que o outro, o outro fala errado, não é isso. Cada um tem a sua região e explicar às crianças, explicar aos adultos por que que o Chico Bento fala desse jeito. Ué, professor, mas como eu vou jogar isso na minha redação? Que as escolas, principalmente de educação infantil, podem utilizar de personagens conhecidos, como o Chico Bento, para elucidar, para conscientizar as crianças desde tão nove a não praticar esse ato. Ok, meu querido? Então, o próprio Chico Bento pode ser uma proposta de intervenção. Nós colocamos aqui como a área do conhecimento. Nós temos agora aqui o modernismo. Vocês que estão no ensino médio, no terceiro ano, começaram, certamente, a estudar o modernismo. E sabem que o modernismo, ele tem uma briga com uma escola chamada parnasianismo. Qual é o foco do parnasianismo? O foco do parnasianismo era sempre valorizar o perfeito, aquilo que ele classificava de perfeito. Não que os textos, eles precisavam ser esteticamente perfeitos, as frases precisavam ser montadas de forma perfeita, não valorizando assim o falar brasileiro. Aí vem o modernismo e fala, calma aí, meu amigo, o modernismo vem e fala o parnasiano. Não. Vou mostrar, dentro da nossa literatura, de todas as características do Brasil, o modernismo, ele vai evidenciar, ele vai focar no falar brasileiro. Começamos com o primeiro poema, olha isso, Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E do mulato sabedo, mas o bom negro, o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, meu camarada, me dá um cigarro. Professor, eu vi erros aqui. Não é isso que ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, sabe o quê? Oswald, quer trabalhar no modernismo. O brasileiro fala da forma que ele achar viável. O brasileiro é esse. Vamos valorizar a nossa linguagem, vamos valorizar a língua brasileira. Nós temos a língua portuguesa, mas vamos valorizar o falar do brasileiro. Porque o modernismo, meu aluno, ele vem tratar aquele sujeito que até então era marginalizado, ficava uma margem da sociedade. aquele sujeito que não teve acesso, às vezes, à educação, aquele sujeito que não tinha uma condição boa financeira, que no nosso livro não aparecia. Aparecia que nossos textos eram assim, nossa, todo mundo tem uma norma culta, todo mundo fala, calma aí. O modernismo, ele vem e mostra, uma das características, é mostrar o falar brasileiro. Então, você pode colocar aí que através da literatura modernista, aquela que revolucionou a arte, revolucionou a literatura, ela também valorizou a linguagem. Ok? E pensando nisso aí, nós temos conhecido de vocês um livro, Alto da Compadecida, também se tornou um grande filme, porque ele vai trabalhar a linguagem oral da região nordestina. Ele enfatiza ali, ali as pessoas acabam gostando, olha que bacana, que legal, o jeito de falar, olha as características, olha a cultura. Infelizmente, parcela da população brasileira aceita no filme, mas quando vai conversar, acaba utilizando do preconceito. Sério, professor? Sim, porque senão nós não estaríamos trabalhando sobre esse tema. Se eu estou trabalhando com vocês do preconceito linguístico, é porque isso ocorre na nossa sociedade. Às vezes, o cara tem uma linguagem oral da região nordestina, ele vai conversar com o cidadão, e a pessoa começa a rir. Ou às vezes, ah, eu tenho pavor de conversar porque ele fala daquele jeito. Não. Olha o preconceito linguístico, que é muito legal, porque a literatura, a linguagem da literatura, ela vai mostrando isso aí, ela vai abraçando o falar brasileiro. E nós temos também que fala, professor, mas e educação? Você falou, o que a educação realmente tem a ver? Porque segundo a Unesco, nós temos os quatro pilares da educação. Esse é um elemento bacana para você usar no seu texto. Uma área do conhecimento. Os quatro pilares da educação. Primeiro pilar, que o aluno precisa aprender a conhecer. Já pensaram aí na variação linguística? Aprender a conhecer, aprender as variantes, aprender que sofreu variação histórica, aprender o que às vezes o indivíduo vai estar em sala de aula, vai falar de um jeito, e ele vai para casa, vai falar de outro jeito, e ele vai estar com os amigos, vai falar de outro jeito, ele vai utilizar as variações existentes na nossa língua. O segundo ponto é aprender a fazer. Aprender a fazer o quê? É isso mesmo, aprender a identificar as variações. Olha, capixaba fala assim, mas o carioca fala desse jeito. É aprender ali na prática, ter esse contato. Aprender a conviver. Aprender a conviver encaixa com vários temas. Nesse caso também. Aprender a conviver com a diferença. Sabe por quê, meu querido? O indivíduo, ele é individualista. A sociedade é individualista. Você pode colocar isso aí, o pensamento individualista, achar que o seu jeito é o certo, que o seu jeito é o único, o seu jeito é o correto, e o outro está errado. Sabe por quê? Então teve alguma falha no aprender a conviver. Porque certamente essa pessoa passou por um processo educacional. Nós temos ali o aprender a ser. ser ético, ser coerente com a nossa sociedade e, obviamente, não praticar esse preconceito. E, galera, nós temos que entender o seguinte, que a própria Constituição diz, olha, todos são iguais perante a lei. Será que essa igualdade, ela é respeitada? Olha que bacana para você usar no seu texto. Segundo a Constituição Federal, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, ela diz que todos são iguais perante a lei. Mas, se existe ainda um preconceito linguístico pelo falar de algumas pessoas, essa igualdade não está sendo levada em consideração. Olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros e aos estrangeiros, o quê? A liberdade, a igualdade, a segurança. Então, bacana, professor. eu tenho direito, todos possuem esse direito. Então, se alguém está passando por esse processo, se alguém, né, passou por esse processo violento, que é um processo violento, eu falo assim, com todas as palavras, é um processo violento, você brincar com a linguagem do outro, você brincar com a linguagem do outro, praticar, né, preconceito linguístico contra o outro, contra o seu próximo, você está tirando a ele a liberdade. Fabiano, não tinha liberdade de falar Fabiano protagonista, você está tirando dele a igualdade, porque às vezes ele pode se sentir inferior, então, a Constituição Federal também encaixa com essa temática. Professor, tá, mas quem pode resolver esse problema? Vamos lá? Primeira coisa, eu tenho o Ministério da Educação, falamos tanto das escolas, as escolas, as escolas, as escolas, e o Ministério da Educação, ele pode promover dentro das escolas campanhas assim. O próprio Ministério da Educação, que nós estamos falando aqui, já mostrou na rede social, no Instagram, o falar brasileiro, mostrava, olha, como que fala aí no Espírito Santo, o cheio de se fala onde, como se fala aí em Minas, é bacana, porque é um processo educativo, foi nesse período que as pessoas estavam acreditando que iria cair esse tema de variação linguística, de preconceito linguístico, mas, lembra que eu falei com vocês nas nossas primeiras aulas, não estamos aqui para adivinhar tema, estamos aqui para que você, meu aluno, possa discutir sobre qualquer tema. Então, o Ministério da Educação, ele pode promover por mídia televisiva, falar das variações, porque você tem acesso, mas, às vezes, os mais velhos, outras pessoas, não têm acesso, às vezes, fingem não saber ou não sabem que existe uma variação linguística, uma variação da linguagem. Então, eu tenho aqui também a Academia Brasileira de Letras. Esse exemplo, eu peguei de um aluno do terceiro ano. Ele colocou numa conclusão e falou o seguinte, professor, eu joguei na minha conclusão que a Academia Brasileira de Letras deveria ser o agente daquela ação, porque ela deveria propor propagandas, mostrar que não podemos praticar o preconceito linguístico. Ela poderia educar a sociedade, professor, e ele disse, eu achei muito bacana a forma que eu... Perceba o peso que é você pegar alguém, um membro da Academia Brasileira de Letras, que você sabe que aquele cara domina toda a língua portuguesa, e ele falar com você, você está errado quando você diz que o outro está errado, você que é o errado, você está praticando um preconceito. Olha que bacana, é um agente. Nós temos as ONGs também, elas podem trabalhar com isso. ONG aqui, professor? Sim. Lembra de discussão na comunidade? Então, se você acha um determinado morador, mudou para um determinado local, e ele está sofrendo esse preconceito, por que a ONG não pode trabalhar? Por que você não pode juntar com os seus amigos e conversar sobre esse processo? Onde está acontecendo esse processo? Porque vai depender muito do seu texto. Se no seu texto você vai falar que isso ocorre nas escolas, a escola precisa trabalhar. Se você vai falar que acontece nas comunidades, então eu não posso criar uma ONG para isso. Posso também ter eventos locais que mobilizem e vai reorientar a sociedade. Ajudar a sociedade a entender o processo de variação linguística. Ok? Nós temos também a instituição familiar, cabe à família também educar junto com a escola. E, por último, as nossas escolas. Como falamos no início, a escola vai ensinar uma regra, tá, meu aluno? A escola vai ensinar uma regra que também é uma variante que chama norma culta. Mas ela vai ensinar e vai falar, olha, nós temos essa norma culta que é utilizada em textos. A sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, né? São textos ali, textos técnicos. A sua prova do Enem tem que utilizar a norma culta. Mas, você precisa entender que parcela da população brasileira vai utilizar, você vai utilizar uma outra forma diferente da culta. E não é errado. Depende do local. Obviamente, se você vai fazer uma redação, você vai ter que seguir aquela regra, porque tem uma regra a ser seguida ali. Eventos locais, instituição familiar e escola. São alguns, nós temos vários, mas algumas dicas que eu dou a vocês acerca disso aí. Ok? Estou recapitulando o que nós falamos na aula de hoje. Eu falei sobre a gramática normativa, né? O que é a gramática normativa? Aquela que é ensinada na escola. É uma norma a ser seguida que o aluno precisa aprender aquilo ali. Nós temos aquela ali como a padrão e eu tenho que compreender que dentro daquela padrão vou ter as variações. E não somente na língua portuguesa, tá, gente? Toda língua possui a sua variação. O único indivíduo pode utilizar diferentes formas linguísticas. Eu falei para vocês, às vezes eu estou aqui dando aula para vocês, mas quando eu chego em determinado local eu vou mudar o meu jeito de falar. Falei também sobre a auto da compadecida que valorizou falar nordestino e falamos como que a academia de letras, a academia brasileira de letras, ela pode te auxiliar numa proposta de intervenção. Então, o que eu vou deixar para a atividade dessa aula? Nós já falamos na aula 6 sobre as conclusões. Então, a proposta, como nós falamos dessas sugestões, queridos, é claro que às vezes eu não vou estar aí ao seu lado, mas é bacana você seguir essas ideias que eu falo, essas atividades. Falei, olha, criar 4 conclusões. Pega cada um, olha, vou falar uma, vou usar uma com o Ministério de Educação, vou usar outra com a Academia de Letras, vou usar outra com as escolas, criar 4 conclusões sobre o tema preconceito linguístico. É fácil, é tranquilo, porque você pode, você consegue. Ok, meu aluno? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o que, professor? Mais uma problemática voltada para a violência, nós vamos falar sobre o discurso de ódio no Brasil, falar sobre o individualismo presente na nossa sociedade, nós vamos falar sobre o trovadorismo, a escola literária, a primeira escola que nós estudamos lá no primeiro ano. O que ela utilizava como discurso de ódio? A lembrar das cantigas. E nós vamos mostrar para vocês também como que um programa de TV pode ser utilizado como proposta de intervenção. Então, essa será a nossa próxima aula. Aguardo todos vocês nessa aula que vamos discutir sobre esse tema. Já dou a dica para pesquisar e muito obrigado pela participação. e muito obrigado Obrigado.